Ainda no mês de julho, mês ainda dedicado às festas juninas. E aqui na paróquia de São Francisco de Assis acontece um evento conhecido como Arraiá do Chiquinho, que são os devotos de São Francisco que fazem essa animação e fazem quermesse, enfim. Uma programação super especial para não deixar passar em branco esse mês junino. Apesar de ser julho, nós estamos aqui na paróquia para conversar com o padre Antônio Carlos, que é o paroco aqui da paróquia de São Francisco, para falar um pouquinho sobre esse evento. Falar também sobre a questão da animação do dízimo. Então, são dois temas que a gente queria abordar com o senhor. Primeiro, falar desse evento, como é que está sendo programado e com relação à participação e que dia que ocorre aqui na paróquia. Bom dia. Bom dia. Nós já sentamos em conselho pastoral, paroquial, para pensarmos o dia 8, o dia que vai acontecer o Arraiá do Chiquinho com as nossas pastorais, com os convidados também, várias quadrilhas também vão estar naquela noite, vão se apresentar. E nós nos alegramos com a presença de tantos que já confirmaram a presença no Arraiá do Chiquinho. Então, convido a você, venha você, venha com sua família e participe do Arraiá do Chiquinho. Quando você e sua família chegar, tudo vai já estar pronto e preparado, porque já foi dividido todas as tarefas com as nossas pastorais, com os nossos serviços, com os nossos movimentos. Então, tem uma equipe grandiosa que vai preparar todo o espaço para que todos estejam muito à vontade e, assim, participem do Arraiá do Chiquinho, dia 8, a partir das 19 horas. Agora, o que é que vai ter de programação, Padre Antônio Carlos? Não, vai ter a apresentação de várias quadrilhas, já confirmaram a presença, várias quadrilhas aqui da cidade, Colégio Maria Antônia também, com duas ou três quadrilhas, o Cônego Acelino também vai vir, Colégio Santo Antônio provavelmente também vai estar presente, e outras quadrilhas tradicionais da nossa paróquia, vai ter a quermesse à vontade, nós preparamos à vontade para todo mundo ficar bem satisfeito, porque a gente pensa grande, porque os que estão em Valença, em torno de Valença, gostam de participar desse momento, que é uma festa bem família e nós queremos colher o espaço. Mas uma ação da paróquia, comerá com... Isso, e é uma, vamos dizer, uma confraternização com as famílias, tanto da paróquia de São Francisco de Assis, e também os que fazem a paróquia de Nossa Senhora do Ó e Conceição, porque nesse final de semana acontece o novenário em honra da Nossa Senhora do Carmo, de 7, próxima sexta-feira, vai até o domingo, dia 16. Então vai ter esses dois momentos distintos entre as paróquias, mas estamos em comunhão, que é o bonito e o belo. Falando sobre outro tema, Padre Antônio Carlos, é a abertura do mês de animação do dízimo. O que é que significa isso aqui para a Igreja de São Francisco de Assis? Nós iniciamos as atividades de animação do mês do dízimo no domingo passado, no dia 2, foi realizado a abertura, e é um tema importantíssimo a ser trabalhado na nossa paróquia de São Francisco, também na paróquia de Nossa Senhora do Ó e Conceição, e nós, católicos, precisamos cada vez abrir os nossos olhos e tomarmos consciência do valor e da importância do ser dizimista. Com o meu dízimo, eu participo da ação evangelizadora da Igreja. Então, todo batizado deve chegar e tem que chegar a essa maturação. Eu participo da minha igreja, eu participo da minha comunidade, eu participo da minha paróquia na devolução do dízimo. Então nós vamos realizar encontros e mais encontros nas famílias da nossa paróquia, principalmente no bairro onde está a capelinha de São Raimundo Donato. Então nós vamos intensificar o trabalho de evangelização. No momento, nós estamos em saída para evangelizar. Nós não estamos em saída para pedir dízimo, porque a chave para sanar a questão do dízimo é evangelização. Bem evangelizados, bons dizimistas. Então nós estamos com a programação de encontros, mais encontros. E dia 29 de julho, o último sábado, nós vamos realizar uma caminhada, concluindo o mês de julho, o mês de animação do dízimo. Às 17 horas, no posto JJ, acontece a concentração. De lá vamos sair encaminhada até aqui, a Igreja Matriz São Francisco, Santa Missa, e depois a paróquia vai ofertar para os que estiverem aqui uma sopa. Uma sopa bem preparada, né? Bem preparada para dar este sinal de partilha. Muito bem, e o que é ser dizimista? Como o senhor falou que um cristão bem evangelizado, ele se torna dizimista. Mas o que é que significa ser dizimista? Ser dizimista é participar da ação da Igreja, da ação da paróquia. Eu sou batizado, professo a fé católica, e eu participo da minha paróquia, da minha comunidade, na devolução do dízimo, que vai manter a paróquia no seu todo. Paróquia no seu todo, na evangelização, na ação missionária, na ação eclesial, na ação religiosa e na ação caritativa. Do dízimo, deve sair 10% da entrada do dízimo para a ação caritativa. Uma paróquia, a outra faz. A maioria das paróquias hoje não fazem porque a entrada do dízimo é muito aquém. Não dá para manter as paróquias no seu todo. Então, que esse trabalho suscite outros dizimistas para que estes participem ativamente da paróquia, na devolução do dízimo e no apostolado. Porque o dízimo tem duas dimensões. Eu participo do dízimo, devolvendo o dízimo em espécie, e participo do dízimo no apostolado. Todo batizado deve estar num apostolado, em um serviço e um movimento. Para que uma pessoa possa se tornar dizimista, o que ela tem que fazer? Ela deve procurar a pastoral do dízimo. Ou vir aqui na secretaria, eu quero aderir ao dízimo. E faz uma ficha, ela recebe um carnê. Mensalmente, ela vem até aqui à secretaria ou vem na missa, o segundo domingo, o domingo da partilha. Então, a missa voltada para os dizimistas. E aí, a pessoa vem e devolve o seu dízimo e começa a participar do dízimo, que é uma consciência que devemos crescer. Porque o dízimo é uma responsabilidade mensal também. Daqui a dois anos eu volto. Não, mensalmente, a pessoa é convidada a fazer essa devolução. E aí é de coração, a igreja não impõe. A pessoa consciente que reconhece que tudo é de Deus e pertence a Deus está dizendo, aqui está a minha gratidão diante do que Deus faz por minha pessoa. E aí Obrigado.